Bom... será que deu certo? Haha! Parece que sim! Olha lá! É a dentuça! Olha lá! Apenas uma bebezinha! Agora é só ir lá pegar o sanção dessa bebezinha indefesa! Vai ser mais fácil que tirar a doce de criança! Hahaha! Mas o quê? Quem são aqueles? Nossa! Será que são eles mesmos? É a Magali e o Cascão Bebez! Calamba! Mas que da ola! Haha! A Magali sempre foi com Milona! E o Cascão Fedolento! Celtas coisas nunca mudam! Bom... chegou a ola de eu pegar o sanção! Hahaha! O quê? Aquele... É sério mesmo? Aquele sou eu bebê? Hahaha! E aí? Hahaha! Fedido! Que olhosa! Hahaha! Hã? E aí? Vamos ser amigos? Não! Nossa! Cascão e Magali eram muito sato com o balão bebê! Me fizeram chorar! Que mal educados! Oi? Toma! Coelho! Coelho! Brincar juntos! Todos juntos! E... Eba! Amigos! Eu tenho amigos! Nossa! Mas eu não lembrava disso! Então foi a Mônica que fez eu ficar com o amigo da turma! E com a ajuda... Com a ajuda do sanção! Nha! 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 Ops! O sanção! Ah! Meu sanção! Desculpa! Nossa! O sanção! Acabou parando aqui! Espera aí! Bom... Agora é só o embola! E... E ser o dono da lua! Hahaha! Eu consegui! Foi mais fácil do que eu pensava! E... Mas... Poxa! Não é o Celto! Então pessoal! Vocês acham que eu devo devolver o sanção pra Mônica bebê? Se vocês acham que o coleto é isso! Então escreva aí nos comentários! Devolva o sanção! Escrevam aí! Bom... Eu acho que vocês estão celtos! Pessoal! É a coisa celta a fazer! Bom... Pega cebolinhazinho! Você sabe o que fazer! Hehe! Toma! Ah! Obrigado! Hehe! Bom... Hora de voltar para o meu tempo! Tchau!